Fala Nassau Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, eu já quero começar esse vídeo aqui com uma polêmica. Você acha que o Grupo City não cobra resultado dos clubes que ele administra pelo mundo? Você acredita nisso? Eu quero que você deixe a sua opinião aí, porque Tiago Medeiros, ele é apresentador do Globo Esporte lá de Pernambuco, ele é torcedor do esporte, inclusive, ele participou de um podcast, o Cast Coral, que é um canal que fala só sobre o Santa Cruz, um canal muito interessante, onde ele falou sobre o Santa Cruz e de repente entraram na pauta SAF. E aí ele falou sobre a SAF do Bahia e falou que o Grupo City não cobra resultados dos seus clubes, a não ser do Manchester City. A gente vai falar sobre isso, eu vou trazer aqui para vocês ele próprio falando e a gente vai repercutir um pouquinho, eu quero saber a sua opinião com relação a isso. Se você acha que o Grupo City veio aqui para o Brasil para nada, para se der Deus, se não der, não estou nem aí, é mais ou menos o que ele vai falar. Vocês vão ouvir, eu vou trazer aqui para vocês assistirem, eu quero saber a sua opinião e eu vou trazer também alguns números dos clubes que o Grupo City administra, para poder a gente ver se realmente ele tem razão no que ele fala e obviamente eu também vou dar minha opinião com relação a isso, tá bom? Então fica comigo e eu quero que você assista, preste bastante atenção. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Não é, cara? Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho que não custa nada. Chega aqui assim do ladinho. Deixa o like no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolor desespalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda também. Bom, galera, eu quero começar esse vídeo dando aquela passadinha rápida lá no Bahia para poder trazer algumas informações para vocês do dia a dia do nosso Tricolor. Aqui, ó. Bom dia, nação. Enquanto o elenco está reunido na Academia Campo 1, pronto para o treino desta manhã. Está aqui, ó. Staff do Bahia, deixando tudo bonitinho lá para os jogadores, para o atleta. Lá no CETE Varisto de Macedo, lindo CETE Varisto de Macedo. Outra coisa também, ó. Hoje é dia de gratuidade lá no Museu do Bahia, na Fonte Nova. Basta chegar com a camisa do esquadrão, das 10 às 17 horas, com a última entrada às 16 horas. Acesso pelo estacionamento VIP na ladeira da fonte. Amanhã é grátis para sócios em dia. Aberto também no final de semana. Você que ainda não conhece o Museu do Bahia, vá lá conhecer. Vale muito a pena para você ver a história do nosso clube. Ver uma parte da história do nosso clube. Como vocês estão vendo aqui, ó. A taça está aqui. Tudo está lá, muito bonitinho, velho. E aqui, ó. Quinta-feira de trabalho no CT Evaristo de Macedo. Como eu sempre falo para vocês, os jogadores primeiro vão para a academia, vão para o auditório, depois para a academia e logo depois os atletas vão para o campo. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês rapidamente. Aí eu já no... A galera primeiro vai no auditório. Aquela... Aquela cronologia que a gente já sabe. Auditório. Depois academia. Depois campo. E aí tem o treinamento. E esse treinamento com bola, o Bahia já não coloca para a gente assistir. Não vai dar material para o adversário. Tá aí o staff do Bahia. A academia do Bahia é uma academia muito grande, muito boa. Muitos equipamentos. Principalmente agora que o Grupo City chegou, melhorou ainda mais a estrutura, que já era boa, diga-se de passagem. Tá aí o Iago Felipe tentando se equilibrar. Tem que buscar também equilíbrio com o time dentro de campo. Bora lá, Iago Felipe. Tá na hora, né? De começar a mostrar um pouquinho mais. Tá aí os jogadores agora indo para o campo, como eu falei. Auditório. Depois academia. E depois trabalho com bola lá no campo do CT Avarista de Macedo. Os campos são muito bons lá, viu? Eu já tive a oportunidade de ir lá, conheci. Muito bom. Bom, tá aí, galera. Toda a nossa cronologia sobre o Bahia. Agora bora falar sobre Tiago Medeiros, Bahia, SAF e Grupo City. O Grupo City não cobra dos seus clubes, só cobra do Manchester City o resultado. Vocês concordam com isso? Bom, foi isso que mais ou menos o Tiago Medeiros falou ao podcast Cast Coral. Eu quero que vocês escutem o que ele falou. Bora ouvir o que foi que ele disse. Depois bora voltar aqui para repercutir. Eu vou trazer alguns números dos clubes que são administrados pelo Grupo City, pelo mundo, para ver se realmente tem razão isso que ele falou. Se o Grupo City não cobra. Porque se não cobra, não teria resultados. Mas bora ver o que foi que ele falou. Fala aí, Tiago Medeiros. Vamos tomar com isso, né? Tá na tua essência. E isso, infelizmente, hoje está na essência do Santa Cruz. Aí muito se fala de SAF. Ah, porque SAF é a salvação. Eu acho que para a situação do Santa Cruz, talvez seja realmente a única salvação, a única saída, né? E talvez para o esporte, até para o Náutico. Porque os clubes têm hoje dívidas que são impagáveis. Impagáveis. O passivo é muito alto, né? Mas será que vai ser realmente a salvação? Eu acho que é o caminho, mas eu não tenho certeza que seja a salvação, né? E não confundir também que, ah, vou me transformar numa SAF e da noite para o dia vou me transformar num clube vitorioso, campeão. Não vai. A gente tem um exemplo aqui também do vizinho Bahia, que hoje tem uma... Tem administrado, talvez, pelo pouco que eu entendo assim de SAF. Seja um modelo mais admirável para mim, tá? Mas que não cobra, assim, não exige tanto resultado. Os clubes administrados pelo Grupo City, talvez não. O grande campeão é o Manchester City. Mas os demais, não. Eles têm um entendimento que eles querem do clube, é outra coisa. Que não necessariamente... É muito mais negócio. Mais negócio do que esportividade. Exatamente. Não, eu digo de resultado. Não tem aquela exigência do... Do preço do ganhar. Se vier, ok, vamos fazer por onde. Mas também se não vier, o Grupo City, se por um acaso o Bahia ser rebaixado, não vai mudar em nada o que eles pensam do clube. Mas o torcedor, não. À medida que você vira SAF, faz, pô, vou ser campeão. E o Botafogo também está caminhando para mostrar que, ah, quando você vira SAF, imediatamente você vira a chave. No caso do Botafogo, foi assim. Mas não quer dizer que seja o caso de um Santa Cruz, de um esporte de Bahia, de um América de Norte. Bom, galera, eu acho que é o suficiente. Ele falou que o Grupo City, tipo, tem como grande... Obviamente, o clube mais conhecido do conglomerado é o Manchester City. Ele falou aí, vocês ouviram, que não cobra do seu resultado, dos seus clubes, né? Eu, de cara, vou falar assim, eu não concordo. Eu respeito o que ele falou, mas eu não concordo. Por quê? Primeiro que o Manchester City foi o primeiro clube do conglomerado. Foi o carro-chefe, é onde eles começaram tudo, deu certo e aí eles expandiram. Então, obviamente, o Manchester City é o clube mais campeão, é o mais vitorioso, né? Até o momento. Porque o Bahia chegou ao clube, ao Grupo City, esse ano. Então, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos com o Bahia. Olha só, o Melbourne City, que é um clube administrado pelo Grupo City, ele foi campeão em 2021, tá? Já com o conglomerado. Ele é o líder nessa temporada. E ele chegou à final do campeonato australiano 2022-2023. Então, eu acho que existe uma cobrança por lá, tanto que o clube tá sempre no topo, tá lá disputando nas cabeças, desde que o Grupo City chegou lá. O Mumbai, time da Índia, que é outro clube administrado pelo Grupo City, ele foi campeão na temporada 2020-2021. Foi campeão na temporada 2022-2023. E é um clube top lá, top 5, top 3, aliás, top 2. É um dos maiores clubes que tem lá. O Yokohama, do Japão, ele é o líder nessa temporada 2022. Ele foi campeão na temporada de 2022. Ele é o líder na temporada de 2023. Foi campeão em 2022. E foi o segundo colocado em 2021. Então, assim, tá lá em cima. Eu acho que existe uma cobrança. O Bolívar, terceiro colocado esse ano, é o maior campeão de lá da Bolívar. Foi campeão em 2019 e em 2022 do campeonato boliviano. Tá disputando o Libertadores. O Manchester, o City Torque. O City Torque. Você já tinha escutado falar no City Torque alguma vez na sua vida? Pois é. Depois que o Grupo City chegou lá no City Torque, simplesmente eles tiraram o City Torque de uma segunda divisão. Não só colocaram o City Torque na primeira divisão, como levaram o City Torque à Copa Libertadores. Inclusive, o City Torque jogou também a Sul-Americana. Então, será que de fato não existe cobrança por resultado? Eu acho que esses números falam por si só. Lá na Espanha, o Girona era a segunda divisão, tá na primeira divisão. Lá na Espanha é muito difícil você bater de frente com o Barcelona, a Real Madrid, o próprio Atlético de Madrid. É difícil. Mas eles estão lá tentando chegar. Tem outros clubes no redor do mundo, mas eu não vou falar de todos. E quando ele fala que se o Bahia cair pra segunda divisão, pra o Grupo City, tipo, tanto faz como tanto fez, eu não concordo. É só você olhar os investimentos que foram feitos no Bahia no início da temporada. Eles mudaram o plantel praticamente todo do Bahia. Erraram no início das contratações, erraram. E agora, na segunda janela, eles tentaram consertar. Trouxeram Gilberto, trouxeram Camilo Cândido, trouxeram Ratão. Então, assim, eles não querem cair pra segunda divisão. Isso é muito claro, muito óbvio, na minha visão. E outra coisa, os próprios dirigentes do Grupo City, Ferran Soriano, que veio aqui, eles já falaram que o objetivo deles com o Bahia não é ficar disputando, é chegar em competições internacionais, é fazer com que o Bahia se habitue a disputar competições internacionais. E pra você se habituar a isso, você precisa fazer grandes campanhas, boas campanhas. Então, Thiago Medeiro, com todo respeito, respeito a sua opinião, mas eu não concordo com nada do que você falou. A não ser, a única coisa que realmente eu concordo com o que você disse, é quando você fala que o modelo de SAF do Bahia com o Grupo City é o melhor do Brasil. E isso, sem clubismo nenhum, eu realmente acho que é o melhor do Brasil. Mas, com relação ao Grupo City não cobrar desempenho esportivo dos times que ele administra, eu acho que você mandou mal nessa aí. Não concordo, respeito a sua opinião, não concordo e trouxe números aqui mostrando isso. Com relação ao Bahia, eles não querem que o Bahia caia pra segunda divisão, porque você vai pegar o seu ativo, o seu investimento, e colocar na segunda divisão do Brasil, você vai estar tomando prejuízo. E os investidores não querem tomar prejuízo. quanto melhor a campanha o Bahia fizer, mais valorizado vão ser os jogadores. Então, eu acho que não é bem por aí. Deixe sua opinião aí, Nassau Tricolo. O que você acha? Concorda com ele? Não concorda? Deixe nos comentários aí, tá bom? Galera, vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui. E aí A Obrigado.